Estamos de volta ao vivo para toda a nossa região e olha, falta exatamente um mês para o fim do prazo para os eleitores regularizarem o título para poder votar nas eleições de outubro. Isso inclui também quem já completou 16 anos e ainda não tirou o título. Vamos aproveitar, viu rapaziada? Deixa eu falar com a Jéssica Tabas mais uma vez, que vai explicar para a gente, tim-tim por tim-tim, como fazer tudo pela internet. Tabas? É isso mesmo, Casa Grande. Com o prazo aí chegando ao fim, é preciso agilidade. Por isso, então, dá para fazer todo esse processo pela internet sem sair de casa. Estou aqui em frente ao computador, na página do Tribunal Superior Eleitoral. Vou mostrar para vocês aqui, tse.jus.br. Esse é o site que vocês vão acessar. E aqui, gente, a gente tem, ó, atendimento, autoatendimento do eleitor. Então, a gente vai vir aqui nesse cantinho da tela aqui, nesse quadradinho amarelo, clicar. E aqui, a gente vai conseguir ter acesso a vários serviços que estão sendo oferecidos para o pessoal que precisa regularizar essas pendências. Então, para você que precisa aí tirar o seu título eleitoral, que já completou 16 anos e ainda não tirou, você pode fazer isso pela internet. Qualquer outro tipo de dúvida, você pode estar clicando aqui no atendimento ao eleitor. Aqui, a gente sabe que o título eleitoral não é obrigatório, mas ali presencialmente, né, da forma impressa, ele está disponível pelo celular. Mas se você preferir imprimir, também tem essa opção. Para quem precisa justificar, né, de não ter votado aí nas últimas eleições, também dá para clicar aqui e resolver isso. E também pagar aquela multinha, tá? Então, são essas questões que é preciso aí regularizar até o dia 4 de maio, que é o prazo final. Então, você entra aqui nessa página, clica. Vou clicar aqui, por exemplo, em tire seu título para o pessoal de casa. Nome completo, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai. Você vai prosseguir, vai ser reencaminhado para uma outra página. Com mais detalhes, vai acessar e aí vai preencher todo, acompanhar o seu requerimento e pronto. Você já vai conseguir votar nas eleições de 2022, mas tem que ficar atento, porque se não resolver, Casa Grande, isso dentro do prazo, até o dia 4 de maio, o seu título pode ser cancelado e aí os problemas vão surgir. Exatamente, inclusive, por exemplo, você não pode prestar concurso público, uma série de outras situações que você acaba enfrentando por não ter o título de eleitor. Um assunto que eu quero conversar, eu quero conversar com a rapaziada, com a meninada, 16, 17 anos de idade. A votação não é obrigatória ainda, mas, pessoal, vamos exercer o nosso papel de cidadão. Vamos começar, desde já, a poder escolher quem vai dar os rumos para o Congresso, para quem vai dar os rumos para o nosso Estado e também para o nosso país. Não adianta, depois, Tábuas, não vota, não participa da política e depois quer ficar lacrando nas redes sociais, quer ficar reclamando no Twitter, reclamando no Instagram, reclamando no Facebook. Se não colaborar, se não fizer a sua parte, fica difícil. Nunca se teve um índice tão baixo de jovens, entre 16 e 17 anos, que poderiam tirar o título de eleitor e que ainda não tiraram. Então, vamos aproveitar, não tem que nem tirar a bunda da cadeira, como a Tábuas mostrou, faz tudo pela internet, é um autoatendimento bastante fácil e bastante prático. Obrigado, Viu Tábuas, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.